oi gente aí tudo beleza olha nós aqui de novo e mais uma game play aí para o canal LW Games rapaziada estou no America Truck Simulator aí na sua versão .38 oficial galerinha então .38.1.1s é isso aí galerinha gente estou trazendo hoje aí é para vocês né o combo de mapas galera olha que lugar lindo esse aqui galera olha que show hein olha que show aí é na verdade nem vou dar muita ideia olha que legal os bichinhos ali estou na fazenda aqui né galerinha estou no México a ideia de nem fazer game play com vocês aí rodando cogumilhóis é o K200 tá galera olha o K200 aí não é nem fazer a viagem rodando não a ideia de trazer o combo de mapas aí mostrar o que que veio de novo para vocês beleza estou aqui no México e olha que show no México olha olha que legal ó legal hein que top hein ó tantão de cidade hein tantão de coisinhas para gente tá viajando hein é isso aí galerinha então como é que faz esse combo Lauro como é que faz para baixar como é que monta como é que faz esse exercício gente lembrando o que tem duas opções sobre o combo é o combo do México mais o mapa oficial e o grande combo que é esse que estão vendo aí vamos lá conhecer os arquivos eu vou sair aqui vou lá na eu vou aqui na e isso tá carregando aqui isso vamos mostrar primeiro a parte quem quer montar um México né galerinha quem quer montar somente o México que não tem todas as DLCs tal mas é preciso aí é da Oregon da Washington e do Novo México tá gente para montar esse combo aqui precisa da Oregon Novo México e Washington bom para ter o combo do México tá então só precisar do Viva México lembrando que na versão 2.56 né aqui o México extremo da na versão 2.1.15 o MeshCMap tá na 1.6 C tá tá mas moda galerinha tá vai precisar dele também mas ele é opção não você coloca se você quiser eu aconselho colocar para ficar bacana tá bom na sua versão 1.2.02 2.2 reforma sierra nevada a sua versão 2.2.23 também e o mega ressource para fazer essa ligação toda aí com o mapa original tá mega ressource 2.1.11 tá galerinha ó esse é o combo do México para fazer somente o México tá bom para não conhecer o grande combo que além do México tem outros mapas né galerinha vamos lá vamos lá tá carregando aqui gente uma dica ó que é uma dica printa a tela ali apesar que vou deixar escrito mas printa a tela para vocês verem a imagem ó primeira parte vou subir aqui segunda parte ó dá cinco em cima depois do granque então vamos lá o que que nós temos aqui ó nós temos o vivo México o México extremo o MeshCMap o Pazmod tá gente é sierra nevada mega ressource agora aqui é o combo do México agora vamos começar o demais combo ó mega ressource para fazer a ligação do costa a costa com o combo do México tá bom aí vem costa a costa na sua versão 2.11.5 atualizou hoje dia 19 do sete tá o med west expansion que é para que é pro ele faz com costa a costa a gente precisa aí aumentar um pouquinho mais o rip o rip gente esse mod aqui ele acrescenta estradas também e Luziana ok Luziana ok o Grand Canyon também que é outro modzinho aí eu mostrei uma parte do mapa também aumenta um pouquinho né o Canada Dream tá bom gente aqui é o combo de mapas ai Lauro mas lá tá constando na lista mais três arquivos então que os arquivos tá constando vai constar isso aqui galerinha ó o mini ressource que que é mini ressource Lauro mini ressource ele diminui o tamanho daqueles retrovisores o F2 tá aí viu a divisor a divisor a divisor também aí tem lá e que a divisor faz ele coloca aí centralizado o GPS tá bom e nós temos aí também vai ter esse setback que é o background aí né e que o background fazer colore o mapa de acordo com o beleza aí que vocês estão vendo aqui ó essa essa pintura legal física transforma o mapa nessa física aqui beleza gente lembrando que esses três aqui são opcionais você coloca se você quiser bom beleza eu vou deixar o meu aqui ó confirmar a mudança vamos lá aqui mostrar para você que mudou o mapa lá vamos ver se vai carregar tá vamos lá carregando aqui vou aguardar um momento já carregou aqui ó olha lá o que aconteceu com o mapa ó mudou teve essa mudança aí olha ó a cor do mapa tava tudo azulão tá gente quem quiser colocar isso aí aí os outros lá são os outros lá no que não é o que não é o que eu quero que não sei o que eu vou lá nos nos carrinhos lá ó a dois aqui ó só pra vocês verem o F2 ó a lá a três eu fico lá em cima pequenininho aí eu eu o gps aqui na minha frente ó eu acho que eu acho que eu não apareceu nada que eu tô parado né galerinha a galera que eu começar a andar ó eu e e eu e e ao a defesa de pé lá em cima camera que legal o tivesse que lá em cima aí vocês é que vão é definir o que vocês querem usar bom eu vou tirar porque eu não gosto eu não gosto eu gosto de vou deixar sempre manter o original, porque acabou enlugando, então eu vou tirar lá tirando esse, 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 você vê que o introvisor podia deixar também, né, mas deixar aí quietinho, beleza galerinha, tranquilo, ai Laura, onde é que você baixa esses negócios, Laura, vamos lá então, vamos mostrar pra vocês aonde que baixa, aonde que baixa, aqui ó, o site do laurovagner.com galera, aqui ó, vocês vão clicar aqui em ATS, olha que legal, ATS 1.38, ele vai gerar essa página pra vocês ó, tá vendo, aqui tem a sequência certinho, de baixo pra cima, pra você colocar aí a sequência certa, aquela sequência que eu te falei, tá, a mesma coisa como no México, e aqui estão os arquivos, cada imagenzinha dessa é um dos arquivos aí da lista ali em cima, tá galerinha, você vai clicando aí pra você fazer o download, chiquito bacana? Beleza? Aí, a galerinha, o combo do México pra vocês aí, então, não percam galerinha, essa oportunidade vai lá, corre lá no site do lauro, baixa o combo, tá indo aqui na descrição, essa lista que tá aqui ó, também tá indo na descrição pra vocês, faça download, se divirta gente, tem mapa demais pra rodar, ah Laura, eu não tenho todas as DLCs, mas você tem lá a Oregon, a Novo México e a Washington, você monta aí, a do combo do México, já dá uma cidadezinha bacana demais, e o México é lindo, galera, aí eu tenho todas lá, lembrando gente, que a Idarro já tá na lista, tá? Que a Idarro já tá na lista, a Idarro, Utah, Washington, Oregon e Novo México, você dá essas cinco DLCs aí, ok? Beleza? Muito bacana? Então, requer todas as DLCs de mapa, até coloquei parênteses pequenininhos ali, pra vocês lembrarem aí, tá? E Idarro já tá embutido, beleza galerinha? Então gente, no mais aí, seja bem-vindo sempre aí no nosso canal, se você não é inscrito, não se inscreva, não esqueça de deixar aquele joinha aí também, marca o sininho pra receber as notificações, tá galerinha? Então tá aí, mais um combo de mapa, atualização do combo de mapas, pra vocês aí. Beleza? Que bacana? Então vou nessa, vou ficando por aqui, até a nossa próxima Gameplay, se vocês quiserem. E eu fui, valeu!